Um prazer muito grande estar aqui, quero agradecer muito a professora Maria Lúcia Corrêa Janela pelo convite, a todo o comitê organizador e a mesa também, coordenadora, por ajudar a coordenar esse evento. Eu vou avisar que eu vou tentar falar num prazo menor, pra deixar um tempo maiorzinho pra Patrícia Kossug, que é pós-doutoranda no laboratório, que vai continuar a minha palestra, porque eu vou falar um pedaço e ela vai falar o resto. Então, o principal benefício que nós tivemos até agora do estudo de diabetes foi a possibilidade de montar um novo centro dentro da USP, um centro que vai estudar não só diabetes, mas várias outras doenças e vai tentar, ou está tentando, levar o conhecimento que se adquire na bancada, conhecimento básico, para a clínica. Nesse sentido, foi muito importante a vinda da professora Maria Lúcia ao grupo, recentemente. Então, com isso nós conseguimos montar um grupo multidisciplinar. Já em 2002, nós tínhamos um grupo em torno de diabetes, constituído de vários médicos, cirurgiões, clínicos, etc., e mais o pessoal da área básica. Isso nos propiciou criar um núcleo de apoio à pesquisa dentro da USP, chamado Nucel, ou Núcleo de Terapia Celular e Molecular, e que em 2008 se tornou um centro de tecnologia celular, um dos outros centros do Brasil. E mais recentemente, o Nucel, esse núcleo, foi incorporado para um novo núcleo de apoio da pesquisa, que é o NET-100, organizado principalmente pelo professor Luiz Fernando Nuchik, na Faculdade de Medicina. Então, a partir de dezembro de 2002, o nosso centro passou a pertencer à Faculdade de Medicina. E, além disso, foi possível, ao longo de dez anos, conseguir recursos suficientes para construir uma sede para esse núcleo. E essa sede, essa foto aí que eu estou mostrando, é um prédio localizado no terreno do Hospital Universitário da USP, e que tem uma série de facilidades, inclusive um conjunto de salas biolimpas, são cinco salas, uma das quais é totalmente dedicada ao isolamento de ilhotas pancreáticas. Bom, o nosso grupo tem um site, e no site, se vocês entrarem, vocês verão que são várias as linhas de pesquisa. Trabalhamos com câncer há muitas décadas, mais recentemente, duas últimas décadas com diabetes, e mais recentemente também com células-tronco e produção de biofármacos. Eu vou falar só alguma coisa sobre o projeto diabetes. Nós fomos o primeiro grupo a introduzir o transplante de ilhotas no Brasil. O primeiro relato é de 2002. E no que consiste esse procedimento de transplante de ilhotas? Primeiro, é preciso isolar os ilhotas. Então, o isolamento de ilhotas envolve a remoção do pâncreas de doadores de órgãos, o transporte desse pâncreas para o laboratório, numa solução que contém a PFC, que ajuda a oxigenar o pâncreas. Esse pâncreas é pesado, limpo e canulado, né? O produto de Virson. Duas metades, cabeça e cauda, totalmente canulados. E através dessa cânula, nós colocamos colagenase, uma colagenase especial, muito cara, que depois permite, então, essa colagenase, a digestão do pâncreas de dentro para fora. Não adianta colocar só do lado de fora. Depois, esse pâncreas, depois de perfundido com colagenase, ele é cortado, colocado nesse aparelhinho chamado câmara de recorde. E o material digerido é coletado e colocado nesta máquina, numa bolsa de plástico, que vai aqui dentro. E essa máquina nada mais é do que uma centrífuga de fluxo contínuo com bombas peristálticas. Então, todo o material do pâncreas é misturado, então, com o ficol. E, após a centrifugação, as ilhotas vão sedimentar, vão ficar na densidade igual a delas. Então, as preparações boas de ilhotas têm mais ou menos esse aspecto. E aqui, uma preparação impura. Todo mundo sabe que as ilhotas representam 1 a 2% só do parêntema pancreático. Então, conseguir uma preparação como essa é motivo de comemoração para todos nós. Depois, essas ilhotas são devidamente testadas, com testes que foram sendo aperfeiçoados ao longo dos anos. Atualmente, nós temos um conjunto de testes que nos deixam bastante confiantes. E se a preparação for de qualidade e quantidade adequadas, aí elas irão para uma bolsa, tipo bolsa de sangue, e dali elas seguem até o hospital, onde o paciente já está imunossuprimido, para receber essas ilhotas. Caso o número ou a qualidade não sejam adequadas para transplante, então essas ilhotas vão para pesquisas. Aqui é uma preparação de ilhotas só mostrando que as ilhotas coram com esse corante de tizona, que é específico para zinco. Então, cora as ilhotas em vermelho e os ácinos em verde. Bom, aqui é só mostrando a preparação de ilhotas, as ilhotas sedimentadas dentro da bolsa, e o que acontece quando se faz o transplante. O paciente é internado, e aí, através de ultrassom e radioscopia, há uma injeção, então, coloca-se uma agulha na veia-porta, num dos três ramos principais da veia-porta. O médico especializado nisso, intervencionista faz isso. E aí, o catéter é passado pela agulha e as ilhotas vão passar da bolsa para o fígado do paciente. Então, o fígado passa a ser um órgão produtor de insulina, quer dizer, um órgão, um pâncreas artificial, entre aspas. E ao final desse processo, ao contrário do transplante de pâncreas, do qual nós acabamos de ouvir, o tempo de internação é muito pequeno, as ilhotas fluem cerca de 15 a 30 minutos, ao final do processo coloca-se um band-aid, e a pessoa fica deitada sobre o fígado, sobre o lado direito, até o dia seguinte, no dia seguinte sai do hospital. Então, é um procedimento realmente muito mais ameno do que o transplante de pâncreas. Só que, tanto um... Bom, deixa eu voltar aqui, só para dizer que inicialmente nós fizemos esse projeto contando com o apoio do Hospital Albert Einstein, mas, mais recentemente, nós estamos associados à Faculdade de Medicina e ao Hospital das Clínicas da Secretaria de Saúde de São Paulo. E agora nós temos financiamento do CNPq suficiente para realmente tocar esse projeto para frente. Agora, tanto o transplante de pâncreas como o de ilhotas requer imunossupressores, o que é um problema seríssimo. E o que nós gostaríamos de ver é poder apagar isso da vida dos pacientes, não mais imunossupressores. Como fazer isso? Isso porque a regulagem da imunossupressão é extremamente delicada. Então, para isso, nós pensamos nessa possibilidade de encapsular as ilhotas. Preparar ilhotas a partir de pâncreas, encapsular, e aí verificar se isso poderia ser usado. Aqui é uma preparação de ilhotas encapsuladas, coradas com ditizone e encapsuladas. E aqui o princípio, né? Qual que é o princípio? Seria, então, as ilhotas estão aqui dentro, a cápsula é tal que impede a entrada de células do sistema imune e sistema inflamatório, enquanto permite a saída da insulina, entrada de nutrientes, saída de dejetos celulares. Mas essa é a ideia, ter uma membrana semipermeável, que normalmente é feita a partir de alginato, que nada mais é do que um material muito usado para fazer sorvete, espessante de sorvete, espessante de sorvete, e é totalmente biocompatível. Aí nós fizemos, então, as cápsulas, contendo o alginato mais o condutin sulfato, por ser um componente importante da matriz extracelular, e aqui eu apresento para vocês o transplante de ilhotas nuas, em azul, e encapsuladas, aqui são ilhotas humanas, encapsuladas, dá para perceber que o animal que foi tornado diabético por estreptorzotocina, ele permanece normoglicêmico por pelo menos 60 dias. Isso estava bom, mas não era o ideal, nós queríamos avançar, e achamos que talvez esse biopolímero de alginato mais condutin sulfato, chamado biodritina, pudesse ser melhorado. E para melhorar esse biopolímero, nós acrescentamos PFC para oxigenar melhor as ilhotas, e um componente que foi essencial, que é esse, a laminina. A laminina é componente da membrana basal, quando se isola as ilhotas, nós destruímos essa membrana basal, então restituindo um componente importante da membrana basal, o que será que acontece? E aí, trabalhando agora com ilhotas de rato, purificadas, por esse procedimento, o que aconteceu? Transplantando agora animais balbicê, camundongos balbicê, e olhando para a massa corpórea, primeira coisa dá para ver que os animais que não foram tratados, ou que foram tratados de mentirinho, ou xeno, eles não ganham peso, enquanto que os animais que foram transplantados com ilhotas, contendo o biopolímero de biotritina, que é em verde, TFC em azul, ou o nosso componente aqui, laminina, eles ganham peso, muito bem. Aqui é só para mostrar o aspecto do animal diabético, e o animal normal. Então agora, tendo uma cápsula de laminina, de alginato, conditinsulfato e laminina, nós fomos olhar para o tempo que nós conseguíamos reverter o diabetes, e o tempo foi para a biodritina, nós fomos até 200 dias, e dá para perceber que se, depois de 30 dias, se removem essas cápsulas, contendo ilhotas, o animal volta a ficar diabético, aqui nós deixamos até 200 dias, removemos, o animal volta a ficar diabético, e aqui, só para mostrar, com a laminina, o que acontece, nós fomos, aqui está até 220 dias, mas nós chegamos até 280 dias. Esse trabalho está para aparecer no Cell Transplantation, já tem um resumo na rede, mas ainda não tem o trabalho. Então isso nos dá uma confiança muito grande, e mesmo assim, nós queremos continuar e melhorar esse biomaterial. Então uma aluna de doutorado, eu já citei os trabalhos das alunas que fizeram isso, agora tem uma nova aluna de doutorado, melhorando ainda mais essa cápsula, e endereçando a questão de problemas de loss, espécies reativas de oxigênio. Aqui então, as nossas cápsulas com laminina, e olhando para a função do enxerto, quanto tempo esse enxerto dura, no caso de animais transplantados com cápsulas de biodritina, há uma queda acentuada, as nossas cápsulas de laminina, a queda é muito mais suave, e nós esperamos levar essa curva até uma reta paralela ao eixo do X algum dia. E, proximamente, nós queremos fazer transplante em animais maiores, para depois poder entrar na fase clínica. Só mostrando aqui a resposta à glicose, a nossa cápsula de laminina, os animais respondem muito bem nesse teste, testados 60 ou 100 dias após o transplante. Isso ocasionou a criação dessa empresa, por um pós-doutorando do laboratório, que é a Cell Protect, e só finalizando para dizer que ilhotas encapsuladas são uma realidade já no mundo. Tem empresas que estão se beneficiando disso. Essa foi a primeira empresa, vai a site, que tem um dispositivo para colocar as ilhotas nuas e coloca esse dispositivo no subcutâneo. Tem essa empresa, Living Cells Technologies, que tem uma fazenda de porcos criados em condições germ-free para fazer ilhotas de porco e poder fazer xenotransplantes, e para isso o nosso biomaterial seria ideal. E tem empresa já vendendo ilhota encapsulada num frasco, para qualquer um comprar. Então, acabou que nós patenteamos esse nosso biomaterial, patenteamos internacionalmente, e esperamos que com essa empresa a gente possa licenciar essa patente para alguma grande empresa e ter algum benefício com isso. A Patrícia vai continuar para dizer outras perspectivas do transplante de ilhotas ou da geração de células beta para curar diabetes. Muito obrigada. Obrigada.